Faz fraquinho, vai crescendo, tá bom? Os homens, os homens, não tem mais homens. Socorro! Eu dou uma segunda chance pra Gigi, que faz aniversário. Parabéns pra Gigi! Todo mundo tá convidado, ela vai pagar uma pizza pra cada um. Ele é alto, um cozinho show. Ela tá achando que ela vai ser VIP, olha, quem faz aniversário é que paga. Então vamos lá, mais uma chance das mulheres, hein? Rock and roll. Puxa aí, Gigi. Aí Gigi, vai. Rock and roll! Rock and roll! Beleu, beleu? Agora vamos dar uma forçadinha aí, ó, pra puxar mais uma vez. Vamos puxar um orgasmo espiritual das mulheres. Vamos lá! Rock and roll! Vocês me desculpem, né? Vamos todo mundo junto e tal? Rock and roll! Vai ter mais forte? Não tem. Não dá pra gente parar. Hoje vai ficar... Vou tocar 70 de novo, que é uma música minha, e com meu parceiro, Nilo Queiroz. Uma brincadeirinha aqui, Zé. Uma brincadeirinha que me veio aqui, muito interessante. Que a gente, nos anos 70, quando a gente era menino, a gente fazia a dupliqueira, né? E hoje, pelo jeito, é parte da terceira idade, né? Então é por isso que podem ficar à vontade, sentados, sem problema. Não tem mais sentados, porque conseguimos atingir isso, né? Somos sobreviventes. É isso aí. Então, chama-se 70 de novo. Espero também que a gente consiga fazer tudo de novo. Aquela alegria, trazer aquela alegria, aquela luta, desafio contra a ditadura, contra aquela porra louquice que não servia pra nada, né? Mas hoje em dia estamos aqui, e vamos que vamos. Não temos mais, não temos mais, não temos mais ali. Não temos mais, não temos mais. 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 O mundo ficou sem graça demais O mundo ficou jogado demais O mundo ficou tentado demais O mundo ficou silencioso demais Nós podemos começar tudo de novo 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 Boa noite, muito obrigado Muito obrigado a todos Meu coração, muito obrigado Pelo carinho, com atenção por todos E aí 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 Obrigado.